Música Amigo telespectador da Rede Vida, estamos ao vivo mais uma vez no futebol pra você, série A2 na tela Série A2 com um bom jogo, hoje com chuva em Americana, mas o Rio Branco recebe o Red Bull Brasil em Americana Estádio Décio Vita, estamos ao vivo a partir de agora com a série A2, está aí o estádio Décio Vita em Americana As equipes já fazem o aquecimento ali em campo, porque já estamos pra começar o jogo entre Rio Branco e Red Bull Brasil Não é Edvaldo, é com você Estamos ao vivo Aqui ó, as equipes já em campo ali no meio, no círculo central A bola já colocada, o árbitro já vai autorizar o início da partida entre Rio Branco e Red Bull Brasil Neste momento a série A2, que leva pra você as emoções da série A2 aqui ao vivo Na Rede Vida de televisão, o canal da família, sempre pra você que acompanha o esporte aqui na televisão na Rede Vida Estamos pra começar o jogo A pita ao árbitro começa neste momento, Rio Branco e Red Bull Brasil Você vê aí na tela da Rede Vida de televisão ao vivo pra você Paulo Júnior, Rio Branco e Red Bull Boa noite Fábio Machado, boa noite amigo telespectador da Rede Vida O Rio Branco começa jogando com Éder, Arnaldo, Sandoval, Fernando Belém, Leonardo, Júlio César, Túlio, Galego, Juninho, Leandrão e Balmir Técnico do Rio Branco é o Luizinho Red Bull Brasil tem Júlio César, Felipe Cordeiro, Micão, Bruno Maia, Reinaldo, Olívio, Careca, Alan Dias, Jefferson Luiz, Enan e Luciano Gigante O técnico do Red Bull Brasil é o Argel O Rodrigo Pires de Oliveira é o árbitro central, auxiliado pelo Hélio Antônio de Sá Assistente um, assistente dois, Berlon Santiago Quarto árbitro, Roberto Carlos de Andrade Fábio Machado, amigo telespectador da Rede Vida Red Bull Brasil, que tem a sua sede futebolística na cidade de Campinas Manda seus jogos no Moisés Lucarelli Hoje é visitante contra o Rio Branco de Americana no estádio Décio Vida Aí é uma falta do Red Bull Brasil O Red Bull Brasil jogando de azul, Rio Branco de Americana de branco Tá certo, tá aí o Red Bull todo de azul Bela camisa da equipe do Red Bull E o Rio Branco com a tradicional camisa do Rio Branco Esporte Clube de Americana Daí você vendo a falta cometida pelo número 14 do Red Bull Brasil O Bruno Maia Falta que já vai ser cobrada pelo jogador Juninho do Rio Branco Vem bola pra área O Rio Branco tentando aí as primeiras ações No primeiro tempo Vem o cruzamento, a bola passou Viu uma falta dentro da área, não? É uma falta de ataque da equipe do Rio Branco de Americana Chove muito em Americana desde hoje à tarde, não é? Por isso Dificultam por um pouco o trabalho da equipe técnica Paulo Júnior, a classificação do Rio Branco e do Red Bull Brasil É um jogo, Fábio Machado Que quem vencer na próxima rodada vai ter uma nova situação Quem vencer na próxima rodada já o discurso é de buscar o G8 Buscar a classificação Quem perder o discurso pra próxima rodada é de escapar do rebaixamento Porque o Red Bull está na décima terceira colocação com dez pontos E o Rio Branco na décima sétima colocação com nove pontos Apenas um ponto separa o Rio Branco com nove pontos Do Red Bull com dez pontos Ou seja, e o Rio Branco está na zona do rebaixamento Abre a zona do rebaixamento Ou seja, é um jogo fundamental Um confronto direto aí dentro dessas dezenove rodadas Na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 A primeira fase é disputada no sistema de pontos corridos Então podemos dizer que esse é um confronto direto Pra ver quem que na próxima rodada vai brigar por classificação Quem que na próxima rodada vai brigar por escapar dessa zona incômoda do rebaixamento Tudo bem Edivaldo Tites, boa noite, já temos condições Boa noite, Fábio Machado, telespectadores da Rede Vida em todo o Brasil Olha Machado, tá chovendo bastante aqui na cidade de americana Estamos sem o retorno As equipes estudando ainda O primeiro é o segundo jogo do Agel O Agel, ele assumiu diante do Catanduvence no meio de semana Ganhou de 1 a 0 do Catanduvence no estádio Moisés, Luccarelli na grande cidade de Campinas E o Luizinho Quintanilha assumiu o Rio Branco já em três jogos Eu vou passar os resultados daqui a pouquinho Tá dando uma nova cara A grande equipe do Rio Branco da americana Que investiu bastante esse ano E portanto o Rio Branco deverá subir na tabela de classificação, Machado O Red Bull tenta a chegada no campo de ataque Aí o corte pelo meio feito pelo careca Trabalha a equipe do Red Bull Brasil A equipe de Campinas Tem a posse de bola o Red Bull Tentou ali no giro, ficou mais fácil Ganhou aqui do lado direito o Felipe Vem o cruzamento pra área Chega por ali o centroavante Enan Artilheiro do Red Bull Brasil E acaba desviando A bola saiu e bateu ainda Num jogador do Rio Branco Foi pra fora Escanteio pra equipe do Red Bull Luciano Gigante Que há pouco estava no Penapolense Agora está no Red Bull Brasil Vem o cruzamento de cabeça A defesa do goleiro tem nova chance Olha o gol Defende de novo Éder Duas vezes tentou o Red Bull Brasil Ali próximo ao gol Que defesa do Éder Nas duas vezes A tentativa do Rio Branco de sair jogando Foi frustrada E no rebote Da bela defesa do goleiro Éder O jogador do Red Bull Ele devia ter dado de primeira Porque ele estava com marcação próxima Mas já já conclui Olha a chegada do Rio Branco Tentou a resposta Estava ali O Valmira Quem tentou o tiro Parece que o Leandrão acabou Atrapalhando o lance São Paulo sai na frente do Linense 1 a 0 Paulista da série A1 O jogo começou às 6h30 da tarde E no rebote O jogador do Red Bull Devia ter dado o toque de primeira Resolveu dominar E ali perdeu o tempo de bola Tem razão Aí de novo o lance pra você Vem o cruzamento Do Felipe O cabeceio ali Do número 18 Jefferson Luiz E ele de novo foi trocar de pé Foi colocar pro esquerdo E acabou falhando A inversão de jogo do Valmir Não deu certo Red Bull Rectoma Com Jefferson Luiz Ele quem gira ali pra cima Da marcação Do Júlio César Na tentativa Recupera a posse de bola A equipe do Rio Branco São Vicente e o Paulo Paulo Estão Em São Paulo São Paulo Vinense 0 Aí o sistema de som Do Dr. Décio Vita Em Americana Funciona Aí de novo o lance pra você O cabeceio A defesa do goleiro É Na segunda bola Perdeu tempo demais O Jefferson Luiz É verdade Vem o Rio Branco Vem o time de Americana Pegou mal na bola A bola acabou saindo Se perdendo Pela linha de fundo Aos seis Quase sete minutos Desta primeira etapa O Rio Branco De Americana Que estava na série A3 O ano passado E acabou subindo Sendo campeão Na série A3 E está agora Na série A2 A série Onde dá quatro vagas Para a elite Do futebol paulista Do próximo ano Este é o técnico Luizinho Quintanilha Do Rio Branco Esporte Clube Torcedor do Vasco Conhece bem o Luizinho Fez o meio de campo Espetacular Do Vasco da Gama No final dos anos 90 Início dos anos 2000 Jogava Ao lado Um jogador mais Duro na marcação Que era o Nasa Mas tinha Juninho De Pernambucano Tinha Pedrinho Tinha jogadores de qualidade O Luizinho Jogou Foi companheiro De clube de todos eles Luizinho Quintanilha Que agora é treinador Campeão com o Rio Branco Na série A3 Ano passado E o Argel Argel Fux Do Red Bull Brasil É o mesmo Argel Zagueiro Do Guarani Jogou também No Internacional Jogador Foi muito Passou por grandes clubes De futebol brasileiro E treinador Já há um tempo razoável Treinou o Guarani Recentemente esteve Na série A do Brasileiro Com o Figueirense Técnico aí Da nova geração Argel Fux E o Rio Branco Tenta novamente A jogada pelo lado direito Insiste por ali Com o Arnaldo Levou a linha de fundo Fez o cruzamento Mais fácil Pro Júlio César Goleiro do Red Bull Brasil Já saiu jogando O campo está bastante Molhado Amigo telespectador Por isso né É de Dificulta um pouco O domínio da bola Pelas duas equipes São um segundinho Edvaldo Porque está chegando O Red Bull Tem chance O Enan Do Do Red Bull Brasil Foi lançado Com muita categoria Aqui do lado direito A posição era legal O Enan De pé direito Tira do goleiro Bate Cruzado E ela vai morrer Lá dentro Isso mesmo Agora O Red Bull Tem um E o Rio Branco De Americana Não tem nada Nada Pôde fazer O Éder Nada pôde fazer E olha só Um passe do Luciano Gigante Lançamento preciso Pro Enan O Enan de primeira Provando que é goleador Colocando pro fundo da rede Aos oito minutos Do primeiro tempo Olha aí Por outro ângulo O Enan A zaga do Rio Branco Esqueceu o Enan E se você esquece o Enan Ele é matador Coloca pro fundo da rede mesmo Num chute cruzado Posição legal Do Enan Foi bem Um assistente Hélio Antônio de Sá E a complementação Do Rodrigo Pires de Oliveira Nessa decisão Como árbitro central Saiu na frente Red Bull Que começa melhor Tanto é que teve aquela Aquele Aquela chance Aquele chance Aquela chance Com o Jefferson Luiz E agora abriu o placar Com o Enan Gol do Enan Lá do direito Cruzamento Do bom Luciano Gigante Que é um gigante Em campo Fez bons campeonatos Por várias equipes Do futebol paulista Um abraço pro Luciano Gigante Boa sorte Na sua nova equipe O Red Bull Brasil Bom jogador Não fica sem clube Vem o levantamento Bola pra área Faz o corte Porque todo o ataque Do Rio Branco Já tinha ido Bola vai sobrando aqui Com o goleiro Do Rio Branco Éder Machado Diga Edvaldo Um abraço também Pro Paulo Júnior Ele falou do Quintanilha O Luiz Carlos Quintanilha Nasceu em 17 de março De 65 No Rio de Janeiro Jogou no Botafogo Vasco da Gama Celta de Vigo Lá da Espanha Voltou pro Vasco da Gama Corinthians E Vasco da Gama Foi convocado Pra seleção nacional Do Brasil Jogou oito vezes E fez um gol Em 92 e 93 Machado Aí o Argel Conversando Com a arbitragem Não sei o que Houve Mas o Argel Tá ali E já pediu desculpas E falou que Tá tudo bem Tá tudo resolvido Por ali Paulo Júnior Você que tem experiência Também de ficar ali Ao lado Dos treinadores O que pode estar acontecendo Por ali Pelo que vimos O árbitro central Deve ter dado Alguma advertência Alguma dura Em algum Integrante da comissão Técnica Ou algum jogador Do banco do Red Bull Brasil E o Argel Foi lá conversar Tanto é que aparece Da imagem em detalhe O Argel Pedindo calma Pro pessoal do banco De reservas Do Red Bull Brasil Então tá bom Tudo resolvido Bola em jogo O jogo corre Dos seus 12 minutos Está aí trabalhando A equipe do Rio Branco De Americana Estádio Desce o Vita Que tem as arquibancadas Aqui né Do outro lado Onde ficam as câmeras Não tem aquela geral Do outro lado Não é Paulo Júnior Só tem a rampa Aqui O tobogã Aqui do um lado E aqui Onde ficam as câmeras Onde se diz As populares do estádio Na verdade Ficam atrás dos gols Isso As arquibancadas populares Aqueles com preço mais em conta Ficam atrás dos gols Embaixo da Embaixo das câmeras Onde ficam as emissoras de televisão Como o amigo telespectador está vendo Logo embaixo São as tribunas de imprensa As tribunas de honra Ao lado As tribunas de honra Ficam ao lado E embaixo As numeradas E as cativas Cobertas Descobertas Tá certo Pra quantos Torcedores A capacidade Do Décio Vita Depois O nosso repórter Tenta decifrar Esse Enigma O Edvaldo Titus Que tá presente Também Em Americana Vem o tiro de cabeça Faz o corte Ali na primeira bola A defesa Do Rio Branco Novamente O Sandoval Tava ali presente A bola vai saindo Pela linha de fundo Aí o Alan Dias Número 28 Trabalha a bola A equipe do Rio Branco Na tentativa do campo de ataque Vem o Rio Branco Dominou Já colocou do lado Encarou Invadiu a área O lance é bom A bola passou muito perto O zagueiro tava bem Em cima do lance Também Por isso A finalização do Leandrão Foi ali Com uma certa dificuldade Olha só Ele chegou Chega também O Micão E a bola vai pra fora A escanteio Boa chance Da equipe De Americana Tem bola No escanteio Levantamento feito De cabeça Fez o corte Na primeira ali A equipe do Red Bull Brasil Jogo encerrado Série a dois E o Leandrão brigando Pela bola O juiz já parou o jogo Anotada uma falta Que favorece a representação De Americana Aí com o spray O senhor Rodrigo Pires De Oliveira Apesar da chuva Parece que o gramado Se encontra Em boas condições Tem bola parada A equipe do Rio Branco A equipe que está perdendo Por um a zero em casa Vem a cobrança Do Arnaldo Bola longa Por aqui Tenta na primeira Ainda dá a sobra Do lado esquerdo Insiste A equipe do Rio Branco Com o Galego O Galego ganha Escanteio 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 Para ser cobrado Para a equipe do Rio Branco Vem bola para a área Levantamento ali No primeiro O zagueiro acabou tirando A bola ia passando Por ele Ele esticou o pé Para que ela saísse Aí o capitão do Rio Branco O Sandoval Em cruzamento Olha o gol Gol A do Rio Branco Esporte Clube De Americana O nome dele O nome dele é Leandrão Tem o número nove Estampado na camisa Abre o placar aqui Para o Rio Branco O jogo estava um a zero Para o Red Bull Gol de empate Foi dele Leandrão Aos dezesseis minutos Cruzamento Cruzamento O descanteio Leandrão se antecipou E colocou a bola No cantinho Nada Nada pôde fazer o goleiro Júlio César Olha só Que belo gol do Leandrão Empatando o jogo Em Americana Agora o Red Bull Tem um E o Rio Branco Também tem um O amigo telespectador Prestou atenção Nessa imagem fechada O Micão ficou mais preocupado Em agarrar O número nove Leandrão Do que acompanhar No corpo E tentar tirar A bola Tentar evitar Com que o Leandrão Testasse a bola Para o fundo do gol Olha o Red Bull É na chegada ali Estava ligado O Éder O goleiro E acabou fazendo a defesa O primeiro gol Foi aos Oito minutos Oito minutos O gol do Enan Oito minutos E o gol de empate Aos dezesseis minutos E aí numa Numa cobrança de bola parada Numa cobrança de escanteio O Micão ficou preocupado Em segurar A camisa do Leandrão Acabou vacilando O Leandrão Um jogador alto Jogador forte Colocou para o fundo do gol É gol de centroavante Assim como o Enan Não desperdiçou Mostrou que é artilheiro O Leandrão Não ficou por menos Fez o gol de cabeça Deixando tudo igual No placar Edivaldo Opa, obrigado Paulo Falando um pouquinho mais Do treinador aqui O Argel O Argel foi campeão gaúcho Pelo Internacional de Porto Alegre Noventa e dois, noventa e quatro Copa do Brasil Em mil novecentos e noventa e dois Ele ganhou a Copa Comembol Mil novecentos e noventa e oito Aquele time do Luxemburgo Pelo Santos Jogou no futebol português Ganhou o campeonato português Noventa e oito e noventa e nove A supertaça Cândido de Oliveira Noventa e nove e dois mil E a taça de Portugal Em noventa e nove e dois mil Também Pelo Palmeiras Foi vice-campeão da Libertadores Em dois mil E Copa dos Campeões Em dois mil Jogou no Benfica de Portugal Também A taça de Portugal E campeonato português De dois mil e quatro E dois mil e cinco Como treinador Daqui a pouquinho Eu vou falar no vasto currículo Do Argel Tá certo Aí tem falta pra equipe É, o Mirasol tá vencendo O São Caetano Um a zero Em Mirasol, né Se recuperando um pouco Aí no Campeonato Paulista Que não começou muito bem, não Tem falta ser cobrada A equipe do Red Bull Brasil Aí de novo o lance pra você, né Chega atropelando Faz a falta E coloca o jogador no solo É, o Durte Oliveira O Bragado Né, do Cavalim Bragado O Bruno Lucer Lá em General Salgado Cidade do Negão Ex-jogador do América Estão assistindo o jogo ao vivo Aqui na Rede Vida Obrigado pela audiência Em todo o Brasil E o Luciano Gigante Vai pra bola, hein Levantamento feito Saiu bem ali E conseguiu tirar o Leonardo Trabalha a bola Pelo meio Na retomada aqui Do Red Bull Brasil Aí o Enan Tentou a jogada A bola saiu Você havia falado Do Luciano Gigante O Luciano Gigante Foi um dos principais jogadores Do acesso Do Penapolense Da Sera 2 Pra disputar a Elite Esse ano E o Penapolense Tá fazendo bela campanha Só que o Edson Só nesse ano Com o Penapolense Na primeira divisão Não estava utilizando O Luciano Gigante Estava colocando o Luciano Como opção No banco de reservas E aí Não sei Quem que é o procurador Do Luciano Gigante Ou se ele tem Mas Quem gerencia A carreira do Luciano Gigante Optou por Fazer com que Ele mudasse de clube E o Red Bull Brasil Tem um aporte financeiro Inclusive Estava observando aqui Machado o elenco Do Red Bull Brasil Muitos jogadores rodados Que o Red Bull O clube empresa E tem essa capacidade Esse aporte financeiro E muitos jogadores Acabam optando E treinadores também Por trabalhar no Red Bull Brasil Um exemplo O Sérgio Guedes Que é treinador da Ponte Preta Ponte Preta é a líder Da Série 1 Do Campeonato Paulista O Sérgio Guedes Treinou o Red Bull Brasil Ano passado Na Série A2 É uma jogada Impedida Essa jogada Estava bem impedida Só que ele parou E ficou parado Por isso que a torcida Acabou chiando ali Poderia ter ajudado Um pouco mais O Valmir Camisa 11 Bom, Red Bull Saiu na frente Aos 8 minutos Com o Enam Uma boa jogada E o Leandrão Empatou de cabeça Aos 16 minutos Da primeira etapa Em Araras Isaia Silva De olho no canal da família Em Itacajá Pedro Dona Socorro E Terezinha Em Baiux Na Bahia Alisson Pereira Em Americana Gilberto Murilo E Rogério Em Carapicuíba Ricardo da Silva Em Teófilo Ottoni Minas Gerais Antônio Moreira Futebol Está aqui o Décio Vita Um estádio Com ótimas acomodações O Rio Branco Que subiu Para a primeira divisão Em 91 Teve até 2005 2006 Portanto 17 anos Depois caiu Voltou mais um ano É um time de primeira divisão Que busca novamente O seu regresso A primeira divisão De profissionais Está chovendo bastante Aqui na cidade americana Mas o campo Se apresenta Com ótimas condições Paulo e Machado De jogo Para Red Bull E Rio Branco É bem lembrado Pelo Edivaldo Tites Atualmente O Sérgio Guedes Está no 15 De Piracicaba E o técnico Da Ponte Preta É o Guto Ferreira O Guto Olha só Botafogo Penapolense No Santa Cruz O jogo paralisado Por falta de energia Está chovendo também Em Ribeirão Em Ribeirão Preto Botafogo Penapolense 0x0 E o jogo Interrompido Por falta de energia Falta de luz No campo No estádio Santa Cruz E o Guto Ferreira Muito bem lembrado Pelo Edivaldo Tites O Guto Ferreira Que foi Conseguiu acesso Treinando o Mojimirim Da Série D do Brasileiro Para a Série C O Mojimirim disputará A Série C do Brasileiro Esse ano O Guto Ferreira Contratado Para treinar A Ponte Preta E a Ponte Preta Que tinha o técnico Gilson Kleiner Que foi para o Palmeiras Trabalha a bola ali O Júlio César Para retomar O jogo Aí o lançamento Para o campo de ataque Aliás era o Éder Não o Júlio César E o lançamento Para o campo de ataque Onde vai chegando ali O Leandrão Brigando pela posse de bola Para fazer a cobrança Da bola parada O jogo fica tenso Já temos dois gols Em menos de 20 minutos E está aí a falta Anotada para cima Do jogador Do Rio Branco O Juninho Vem bola para a área Tem bola parada A boa cobrança Chega ali nos pés Do Enam Que estava ajudando No campo de defesa Adbull dá um chutão Para frente Buscando o jogo Deu o certo Para o Gigante O Gigante dominou Tentou colocar na frente A defesa do Rio Branco Também voltou Junto com ele E retomou A posse de bola Vem jogar Valmir Tenta Juninho Junto com ele Por ali O Olívio O jogo está parado O jogo está parado Muita discussão Ali o Micão E o Ábito Mas a bola É do Red Bull Muitos jogadores experientes No Red Bull Está falando do elenco O goleiro Júlio César Já esteve na Série A1 Do Paulista Já jogou no futebol da BC O Micão Já esteve na Série A1 Do Paulista O Alan Dias O Enam O próprio Enam Já conhecido Centroavante Luciano Gigante Técnico Argel É um elenco De respeito Do time do Red Bull Brasil Mas que não faz Boa campanha Os nomes Não estão traduzindo Em resultados Até agora Na Série A2 É um bom jogador Do Red Bull Brasil Eu vi fazer um gol Hoje Olha só Essa bola Sobrou para o Enam O jogo está parado O jogo está parado O impedimento Anotado Do comandante De ataque O Enam Um ex-jogador Do Red Bull Brasil O Paulo Júnior Que eu vi fazer gol Hoje De cabeça Você sabe quem era? Gol de cabeça É Estava assistindo A transmissão Da Rede Vida De televisão Gol da Itapirense O Rai O Rai passou Pelo Red Bull Teve uma boa passagem Pelo Red Bull Brasil E fez um gol De cabeça Hoje Pela Itapirense O jogo estava 1x0 Para o Barretos A Itapirense empatou Depois virou o jogo A gente tem os gols Vamos mostrar aqui No intervalo De Rio Branco E Red Bull É o mesmo O Rai Passou também Pelo Barretos O Rai Pelo futebol Do leste europeu Um jogador experiente O número 11 Rai Fez o gol 19 Do segundo tempo Empatando a partida E o Paulo Henrique Lateral Fez o segundo gol Da Itapirense Itapirense 2 Barretos 1 Barretos Uma situação muito difícil No campeonato Está jogando melhor Que a Itapirense É você viu O jogo mais do que Você acabou comentando Esse jogo Depois você me fala Se houve evolução Alguma diferença A gente fez aqui Dois jogos também Do Barretos apenas Mas dá para saber Mais ou menos Como se encontra A situação do Barretos Não é boa É o último colocado Neste momento Tem a cobrança Do Rio Branco Ali explodiu Na barreira Voltou A sobra de bola Ainda é da equipe De americana Posição é legal Segundo a arbitragem Invadiu Cruzou Tem bola na área Pode completar Mas ele colocou O pé O Valmir Um pé mole Ali Chuto Não chuto Chuto Não chuto Chuto para fora Diga Olha machado Quem montou o time Do Rio Branco Oceano Foi Luiz Carlos Ferreira Grande treinador O rei do acesso Ele teve cinco jogos Aqui Três derrotas E dois empates Conseguiu Dois pontos Por isso O Rio Branco Acabou mudando Chamando novamente O Quintanilha Luizinho Que conseguiu o acesso Ano passado aqui Ganhou do Osasco O acesso Ainda que teve O Capivariano Futebol Clube E o Clube Atlético Juventus E ele já conseguiu Duas vitórias Um empate Uma derrota Sete pontos Na competição Olha a bola lá O Rio Branco Que dispensou Alguns jogadores Esta semana O Goeber O Goeber Que jogou no Guarani Goiás Experiente Meio campo O Gustavo Goleiro Acabou saindo O Alexandre O Thiago Gasparetto E também O Romarinho Além do Raikar Jogadores que foram Dispensados pelo Rio Branco E contratou o Dudu Do Atlético Mineiro Contratou o Everton E o Arnaldo O Arnaldo que está jogando Eles que vieram do Mirasol O Marcos Felipe Que veio do Vasco Portanto o Rio Branco Remontando a equipe Dentro desse Sertame Paulista Da 2 2013 Machado Dentro desse elenco Que você citou Do Rio Branco A gente está observando aqui O Valmir Número 11 do Rio Branco Seria Edivaldo Tito O mesmo Valmir Que passou pelo Palmeiras Há uns 5 6 anos atrás Em 2006 Que é um jogador Até o Fábio Machado Estava me alertando aqui Bem parecido Com aquele Valmir Jogado no Palmeiras Seria o mesmo Edivaldo Já o Edivaldo Deve trazer essa informação Para a gente Número 11 Valmir do Rio Branco Seria o mesmo Que passou pelo Palmeiras No time que era treinado Pelo Vanderlei Luxemburgo Está caído O Camisa Número 5 O Júlio César Tem o cartão na mão No juiz? Está Está sim Então vai ser aplicado O cartão amarelo O primeiro do jogo Só vamos aguardar Para ver quem Será o Felizardo O Luciano Gigante Está ali Aquele é baixinho Está ali no meio Está ali Luciano E o cartão vai ser aplicado Agora Ah está ali a jogada Me pareceu que É o Jefferson Luiz Não é? É ele mesmo Jefferson Luiz com a 18 Amarelou para ele Está aí a jogada Então chega para lá No jogador do Rio Branco No Júlio César Acaba fazendo a falta E o cartão amarelo Ele já tinha ganho A disputa A bola nem estava mais Com o Jefferson Luiz E ele infantilmente Acaba levando o cartão amarelo Foi bem o árbitro Foi muito mal no lance O Jefferson Luiz A bola já não estava mais em disputa Ele já tinha ganho a parada Recebeu o cartão de graça O número 18 do Red Bull Está aí Com a bola A camisa número 2 O Felipe Machado Diga O Paulo perguntou sobre o Valmir De fato é parecido Mas não se trata Daquele Valmir Que jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras E o meu caro Paulo Júnior Está certo A gente viu agora o detalhe Mas é bem parecido mesmo Então está bom Veloclube 1 Santa Cruzense 0 A Esportiva Santa Cruzense Uma jornada muito ruim Na Série A2 até agora E o Veloclube O Veloclube está onde ali Na nona colocação Com 13 pontos Veloclube 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 que perdeu o Depp Semana passada Mas essa vitória Mas essa vitória Olha só que a Série A2 A disputa Que traz a Série A2 Veloclube com a vitória Lógico Ainda tem muito jogo pela frente Lá em Rio Claro Mas o discurso já é de classificação Se ganhar Porque fica na nona colocação Com 13 pontos Comercial na noitava colocação Com 14 E a Santa Cruzense Com 6 pontos Pior que a Santa Cruzense Só o São Carlos Que empatou hoje de manhã São Carlos tem 5 pontos Capitão do Vence Capitão do Vence Capitão do Vence São Carlos Os caras No 1 a 1 Tá aí o Rio Branco De Americana Fernando Belém Deu um chute pra frente Bruno Neres Em Araraquara De olho na Rede Vida Na capital paulista Edson Campos Em Jundiaí Tarcísio Priscila E Felipe Em Contagem Minas Gerais Wilson Júnior Em Americana Matheus e Sérgio Em Assis José Roberto Prado Futebol Arroba Rede Vida Ponto Com Ponto BR A palavra Moço de Charqueada Edivaldo Tites É o tal do Deleire Quem tava antes Na equipe do Red Bull Fábio e Paulo Era o Emerson Maria Campeão pelo Havaí Campeão estadual Pelo Havaí E depois ele foi Pra Série B Do Brasileiro Aí ele acabou caindo O Argel Foi pro lugar dele Lá no Havaí E agora Ele saiu do Red Bull Montou a equipe do Red Bull Não tava conseguindo êxito O Argel foi chamado Justamente pro seu lugar Só que agora No futebol Do Red Bull Brasil Portanto o Argel Estreou Diante do Grêmio O Argel chega ali Internacional No Inter No Inter Internacional do Porto Alegre Foi campeão duas vezes Tá certo No Inter Aí trabalha o Red Bull Tentou dar um chutão Um bico Não deu certo Retomou de novo Olha o chute Pro gol Que gol bonito Que gol bonito do Enan Gol O do Red Bull Brasil Passa frente no placar Mais uma vez 33 minutos Primeiro tempo de jogo Camisa 9 Enan Sobrou pra ele Ele faz Ele coloca No fundo do gol Vem comemorar pra câmera Enan Opa Beleza Enan Olha só Ele deixou ela quicar No que sobrou A meia altura Pegou de pé Esquerdo Fazendo o gol Nada de chance Pro Eder E a bola Acaba entrando No fundo do gol Tá dois pro Red Bull Um Pro Rio Branco O Enan tem precisão No chute Uma característica Muito interessante Desse jogador Fez esse golaço É um golaço A bola no cantinho Esquerdo do goleiro Eder O Enan não tem medo De bater pro gol O gramado tá molhado Tá chovendo bastante Americano E o Enan sempre arriscando De média e de longa distância Dessa vez Aos 33 da primeira etapa Ele foi muito feliz É um jogador diferenciado Um centroavante diferenciado Importantíssimo Nesse elenco do Red Bull Tanto é importante Que fez dois hoje E parece que ele que fez O gol da vitória Contra o Catando Vence Também No meio de semana Ali tem bola Para a equipe do Rio Branco De Americana Já soltou bem O time do Red Bull Parece que tá jogando Bem solto O Rio Branco Não conseguiu encaixar Mas o jogo Tava empatado O jogo Talaiká Não é um jogo De um time só não Rio Branco Joga em casa Tem chance Também na bola parada Como essa Como esta daí Tá chegando Boa A chance teve agora O Valmir Que chutou por cima Diga Dando como fonte O Rubens O Rubens Fontes Neto Da Federação Paulista Até a rodada de hoje Paulo e Machado 90 jogos Antes da rodada de hoje Vitória dos mandantes 36 Vitória dos visitantes 23 31 empates O campeonato Até a rodada de hoje 185 gols Média de 2,06 por jogo Gol dos mandantes 101 Gol dos visitantes 84 E o Rio Claro Do Paulo Roberto Santos É a única equipe invíquida Ainda no campeonato Ainda não perdeu Dentro da competição E tendo vencido O Débia Regional Que a Rede Vida Tramitiu sábado passado Lá no Benitão Acabou vencendo Ao Veloclube Portanto está invíquido O time de Paulo Roberto Santos Fazendo uma campanha Extraordinária O artilheiro do campeonato Até a esta rodada É o Diego Viana Da Portuguesa De Desporto Com 6 gols Trabalha a equipe Do Red Bull Tem o O Enan Que já fez 2 Experimentou de novo Só que dessa vez Ele A bola desviou Foi a escanteio Escanteio para a equipe Do Red Bull Brasil Que ganha o jogo 2 a 1 Tem a chance Da bola parada A equipe Do Red Bull O Toro Vermelho De Campinas Vem a cobrança Do Red Bull De cabeça Fez o corte E o zagueiro Do Rio Branco Coloca a bola Pela lateral Do campo O Sérgio Perri Em Guarulhos Está ligado Ao vivo Em Americana Lourival Murilo Também Vendo o jogo Ao vivo Em Contagem Minas Gerais Geraldo da Silva Acompanhe em Nova Aurora No Paraná Valdecir Leite A audiência em Palhoça Santa Catarina De Jauma E Mateus Em Piracicaba Claudinei Volpato Obrigado pela audiência Em todo o Brasil Que encaminha Um e-mail Aqui no Futebol Arroba Redevida Ponto Com Ponto BR Aí a torcida Do Rio Branco Esporte Clube É o Tigre De Americana Trabalha A bola O Rio Branco Ficou sem Opção Preferiu fazer o recuo Aqui na chegada Do Galego Red Bull Tenta retomar A posse de bola Ela fica solta Ali no círculo central Agora sim A bola vem aqui Para o Leonardo Trabalha pelo lado direito O setor direito Do campo Juninho Boa bola Perdeu ali na primeira Mesmo assim Tentou retomar Falta nele Falta para a equipe Do Rio Branco Esporte Clube Falta foi anotada Para cima Do centroavante Leandrão Autor do gol De empate Do Rio Branco Aos 16 Tem a falta Cometida pelo Olívio O menino Do cabelo Dourado É a cobrança A equipe do Rio Branco Esporte Clube De Americana Equipe centenária Completa seus Cem anos Neste ano De 2013 Clube centenário O Juninho está na bola Deixou para o outro Bola boa Cobrança A bola veio quente Espalmou O Júlio César Tenta O contra-ataque O Red Bull Já arrumou tudo A casa aqui O Rio Branco Diga Edivaldo Pedido O Rio Branco Completará Cem anos Machado No dia 4 de agosto Da corrente temporada Como você bem lembrou E o Rio Branco Realmente é uma indústria De craques Jogadores formados Aqui pelo Rio Branco O Macedinho O Flávio Conceição Palmeiras Seleção Brasileira O Marcos Assunção Que está no Santos Marcos Senna O Mineiro Foi campeão mundial Pelo São Paulo O Souza Que jogou no Corinthians O Alexandre 79 O Pena O Igor O Robert Que jogou no Santos E grandes equipes O Sandoval O Sandro Hiroshi O Ana Ilson O Marcelinho Celibano Temos também O Marcelinho Paraíba Além do Gilmar Lima Diogo Melo Tiago Ribeiro Jogou muito tempo Também fora do país O Everton O Marcinho Rocha O Mazinho Loyola Careca Gustavo E também O Tiago Ribeiro Meu caro Fábio Machado Grandes jogadores Formados aqui no Tigre E na Americana E o Red Bull Brasil Fábio Machado Você é bem informado Ganhou do Grêmio Catando Vence No jogo anterior O autor do gol Alan Dias Número 28 Desculpa então O Enan Não foi o autor do gol O Enan foi o autor De dois gols hoje E não do gol Contra o Catando Vence Retirou Tira de lá Olha O Veloclube Estava vencendo A Santa Cruzense A Santa Cruzense Empatou Está 1x1 Jogo em andamento Edivaldo Tites Eu vou te falar uma coisa Esse Valmir Camisa 11 Do Rio Branco Se não for O jogador Que passou pelo Palmeiras Olha É irmão gêmeo dele Porque é muito igual É muito parecido Se der É claro No intervalo Se der para bater Um papo com ele Se ele não For rapidamente Para o intervalo Aí você tenta Um dedo de prosa Com o Valmir Que é igualzinho Não é Machado É muito igual É Pareceu a imagem Fechada Era igual O Valmir Passou pelo Palmeiras Tranquilamente Fábio Machado Está certo Vamos fazer isso Ali a falta Anotada Para cima Do jogador Arnaldo Lateral direito Do Rio Branco Esporte Clube De Americana Está aí Ele puxou na primeira Mas ele levou Um chega para lá Por baixo Não é Ali a chegada Do Rio Branco Bola na área Júlio César Tem nome de goleiro De seleção Está havendo uma manchete Diz que o Júlio César Salvou a equipe dele Hoje de tomar uma goleada Júlio César Goleiro Da Copa do Mundo Defendendo o Brasil Né Em 2010 Júlio César salvou Hoje então Salvou o Queens Park Rangers Isso O time inglês Onde está o Júlio César E ele já vem fazendo isso Há algum tempo Ele só tem que parar De espalmar essa bola Para frente Tem que começar A espalmar para o lado Sei lá Jogar longe Porque Ele toma muito gol De rebote O Júlio César Está aí o Leonardo Jogada do Jefferson Luiz A bola não saiu Você vê caprichosamente Ela voltou Para o campo O Red Bull Brasil Retomou A posse da bola Um abraço para o Luiz Carlos Fabrini Para a dona Sali Também sempre acompanhando O jogo Seu João Monteiro Na sala VIP Olha a chegada Do Red Bull Brasil Beijou a trave Foi para fora O complemento Do Enam Foi para o gol Poderia ter cruzado Colocado essa bola Ali para o Luciano Mas ele tentou A finalização E a bola Caprichosamente Saiu E foi Pela linha de fundo Está aí pé direito A bola passou bem perto O posicionamento Dos defensores Do Rio Branco Nessa jogada Correram Para não chegar Achei estranho O Enam Desceu livre Recebeu Mais um pouquinho De precisão Do Enam Fazia o terceiro Dele O terceiro Do Red Bull Na partida Mas Realmente Deu uma pane Nos dois zagueiros Do Rio Branco Nesse lance Trabalhando o Red Bull Ali na linha de fundo Parou Tentou se defender E acabou ainda Ganhando O escanteio Este é o goleiro Éder Do Rio Branco Rio Branco Está perdendo em casa Está perdendo Para o Red Bull Dois a um Aí o Luciano Gigante Vem o cruzamento Vem bola Para a área De cabeça Afastou Afastou De lá O Leandrão Contra-ataque O Rio Branco Já foi desarmado O Túlio Tira de lá De qualquer jeito O Fernando Belém Tenta girar Aqui com a bola O Red Bull Brasil O Careca Preferiu fazer O recuo de bola Para chegar aqui Do Éder Do Júlio César E não do Éder De cabeça No alto Vai sobrando Agora sim Para o Éder Este aí Está com a bola Simpático Éder Passou pelo São Bernardo Teve boa campanha Para o São Bernardo Está impedido Túlio Por isso A torcida Xiu Está impedido O ataque Do Rio Branco Aos 45 minutos Passados Deste primeiro tempo Estamos já No acréscimo Então o jogo Já está para acabar Esse é o Júlio César O goleiro Do Red Bull Red Bull Brasil Tem sua sede Em Campinas A Pita O Hábito Termina O primeiro tempo Um primeiro tempo Movimentado Termina 2x1 2 para o Red Bull 1 para o time da casa 1 para o Rio Branco Pode seguir Divaldo O jogo está bonito Quem gosta de ver Uma partida bem jogada Está vendo os dois times Jogar para frente Chance para o lado Chance para o outro Não está nada definido Temos mais de 45 minutos De atenção Agora Nossa equipe está bem postada Tivemos uma desatenção No gol Descanteio Mas a equipe está bem Está bem postada De campo Está buscando Está trabalhando a bola Vamos segurar um pouquinho Mais essa bola Ter um pouquinho mais De poste de bola E aí sim Em busca desse terceiro gol A GEL está valorizada A A2 Nesse ano de 2013 Aqui em São Paulo Com grandes equipes E um futebol De grandes investimentos Sem dúvida Eu só vim trabalhar Na A2 No Campeonato Paulista Porque era o Red Bull Pela estrutura que tem Pela condição financeira Que tem Pelo que proporciona Conheço o clube Conheço a estrutura Conheço as condições De trabalho A parte financeira Também É importante Porque É um clube Que dá Tudo o que você Precisa Agora Nós estamos Em uma situação Ainda bastante difícil Dentro da tabela Precisamos ganhar jogos Pegamos o time Na zona de rebaixamento E cada partida Para nós É uma decisão Então Agora vamos Recuperar um pouquinho Acalmar a rapaziada E voltar para o segundo tempo Com o mesmo ritmo Com o mesmo ímpeto Jogando futebol Jogando bola O jogo está muito bonito Então A nossa equipe Procurar fazer O que está fazendo Aí No primeiro tempo E em busca Do terceiro gol Que esse é o objetivo Um abraço Obrigado Continue brilhando Dentro do futebol brasileiro Rogel Obrigado E parabéns A equipe da Rede TV Porque a Rede Vida Até porque é importante Está divulgando O nosso trabalho Os jogadores Isso é muito importante Então parabéns Está certo Muito obrigado Rogel Falando conosco Ao término Desse primeiro tempo Aqui na cidade De Americana Estamos ao lado Do Valmir O número 11 Do Tigre Americanense Está tudo bem Valmir Que prazer revê-lo Prazer é tudo meu Infelizmente Estamos até De colocar aí Mas Vamos sentar agora Começando o vestiário Para voltar para o segundo tempo Conseguir uma boa vitória Valmir Você chegou a jogar No Palmeiras Ou não? Você é muito parecido Com o Valmir Que passou pelo Palmeiras Realmente sou eu Que passei pelo Palmeiras Pelo Vasco da Gama Que anos você jogou lá? 2007, 2008 E no Vasco? No Vasco É brasileiro de 2008 De junho até dezembro Eu falei Já com o Machado E o Paulo perguntaram Lá no estúdio Da Rede Vida Em Rio Preto A direção do Rio Branco Tinha dúvidas E disse que não Mas agora está Deremida essa dúvida É o grande Valmir Do Palmeiras E do Vasco da Gama Prestando serviço Agora aqui Para a equipe Do Rio Branco De Americana É verdade Realmente É o Valmir Que passou pelo Vasco E pelo Palmeiras Um abraço Prazer em revê-lo Continue brilhando Dentro do futebol Valeu Muito obrigado Tá certo A presença do Valmir Falando conosco Corretíssimo Paulo Júnior Corretíssimo Fábio Machado Vocês tem toda razão É o grande Valmir Da sociedade Esportiva Palmeiras Quando continua ainda chovendo Aqui na cidade americana O som aqui É alto-falante Realmente O que também Faz a sua divulgação Daqui a pouquinho Voltaremos com mais detalhes Mais informações Aqui da grande cidade De Americana Tá certo Um abraço Pro Divaldo E o Valmir É o Valmir Não é clone Não é clone Não pode ser É muito parecido E tá lá Você é muito parecido Com o Valmir Não, não Eu sou o Valmir Então tá certo A gente vai Pra um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente retorna Para o segundo tempo De Rio Branco E Red Bull Até aqui O Red Bull Está ganhando Por 2 a 1 O Red Bull